Felipe Pena, o swing envolvente Pra apaixonar seu coração Eu tenho tentado ficar sem você Não mais te ver Eu tenho evitado olhar tuas fotos Pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo só lembra nós dois O que é todo o nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Sem só de solidão Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Eu tenho tentado ficar sem você Não mais te ver Eu tenho evitado olhar tuas fotos Pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo só lembra nós dois O que é todo o nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Cê está de solidão Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Oh baby volta, baby volta Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi esse procuro Que eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar E foi esse procuro Que eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Eu entreguei o meu coração Me dediquei Mas foi tudo ilusão Nunca pensei Um dia terminar assim Você me deixou Foi pra longe de mim E agora nem sei O que faço sem você Tudo é tão sem graça Preciso ter você Porque foi embora Que me deixou aqui Volta meu amor Vem pra perto de mim Eu Sei não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu 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 quero o seu carinho Fazer do seu jeitinho Sem olhar no teu abraço Sendo juntos um caminho Te amo tanto Que nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Tá de volta Minha paz Casa comigo Caça comigo Quero te realizar Aceita o meu pedido Vamos juntos Caminhar Sonho de amor Com conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Eu Sei não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu Eu quero o seu carinho Fazer do seu jeitinho Mergulhar no teu abraço Sendo juntos um caminho Te amo tanto Que nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Tá de volta Minha paz Casa comigo Quero te realizar Aceita o meu pedido Vamos juntos Caminhar Sonho de amor Com conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Uh, 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 uh Felipe Pérez A swing A swing Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Tem comando é você, ei, ei, ei Eu tô solteiro e mais nada, tô topando a barada Tô doidinho pra te ver, ei, ei, ei Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Tem comando é você, ei, ei Eu tô solteiro e mais nada, tô topando a barada Tô doidinho pra te ver, ei, ei Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor E foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Te dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor E agora pede pra voltar, você vai me explorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pensa o meu amor em tudo que passou A nossa página foi um lance, a nossa história acabou E pede pra voltar, você vai me explorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pensa o meu amor em tudo que passou A nossa página foi um lance, a nossa história acabou Uou, acabou Nossa história acabou E foi você que me deu asas pra voar E me desprezou e arrependida quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor Me deixa em paz, vai procurar um novo amor E agora pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, eu também não vou te dar Pense meu amor em tudo que passou A nossa paz não foi um lance, a nossa história acabou E pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, eu também não vou te dar Pense meu amor em tudo que passou A nossa paz não foi um lance, a nossa história acabou Acabou, nossa história acabou A nossa história acabou Nossa história acabou Música E ela chega no forró, todinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Ela não resiste, o swingado E quem chama primeiro já sai no peneirado E ela chega no forró, todinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Mas ela não resiste, o swingado E quem chama primeiro já sai no peneirado E chama, chama ela pra dançar Pega na cintura e bota ela pra dançar E pega ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse corpão E eu disse chama, chama ela pra dançar Pega na cintura e bota ela pra sambar E roda ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse corpão É só no peneirado, é só no peneirado Quebra a gatinha, só no swingado E eu disse, é só no peneirado, é só no peneirado E chama, gatinha, só no swingado É só no peneirado, é só no peneirado Quebra a gatinha, só no swingado É só no peneirado, é só no peneirado Se dança, gatinha, só no swingado E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Mas ela não resiste, meu swingado E quem chama primeiro, ela sai no peneirado E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Mas ela não resiste, meu swingado E quem chama primeiro, ela sai no peneirado E chama, chama ela pra dançar Gruda na cintura e bota ela pra sambar E roda ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse copão E chama, chama ela pra dançar Pega na cintura e bota ela pra sambar E roda ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse copão É só no peneirado, é só no peneirado Quebra gatinha, só no swingado Eu disse, é só no peneirado É só no peneirado Quebra gatinha, só no swingado É só no peneirado Quebra gatinha no solo swingado Eu disse, é só no peneirado É só no peneirado Quebra gatinha, só no swingado Eu disse, é só no peneirado Oh, paixão Feliz e feliz O swing O fente Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti, cantar pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo coladinho ao meu Quero acordar com você Te desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto e coladinho Eu quero te amar Porque te amo Por isso eu te chamo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construir uma linda história De amor com você Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti, cantar pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo coladinho ao meu Quero acordar com você Te desejar bom dia Te desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Com você Eu quero sempre estar Junto e coladinho Junto e coladinho Junto e coladinho Eu quero te amar Porque te amo Por isso eu te chamo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construí uma linda história De amor com você Eu quero te amar Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quer pra todo mundo saber Que você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado sem Quando você chega me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Com vontade e desejando Daquilo que é meu Pra falar a verdade No que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem amor Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pede o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado sem Quando você chega me abraça Me beija loucamente Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Com vontade e desejando Daquilo que é meu Pra falar a verdade No que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Música 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 Os corações apaixonados Felipe Fernandes, o swing importante Mente passada, eu sonhei com você Como eu queria, hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mais do que sabendo, que encontrou outro alguém Diz que está sozinho, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Música 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 Como eu queria, hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mas do que sabendo que encontrou outro alguém Diz que está sozinho, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, desça na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar Já tá chegando sexta-feira e eu já tô me preparando Tem um litro de ré de leigo, vodka e doce vulcano Eu já liguei pra mulherada e elas estão chegando Pra nós fazer uma farra daquela de rachar o cano Comprei a taxa, escolcas e uma caixa de brama Pra curar essa ressaca, tome um copo de vulcano É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar Já tá chegando sexta-feira e eu já tô me preparando Tem um litro de ré de leigo, vodka e doce vulcano Eu já liguei pra mulherada e elas estão chegando Pra nós fazer uma farra daquela de rachar o cano Comprei a taxa, escolcas e uma caixa de brama Pra curar essa ressaca, tome um copo de vulcano É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar Música